Ai, levanta a mão, levanta a mão Ai, quem não levanta a mão vai perder o dedo do pé, hein Tranquilinho, tranquilinho Levanta a mão Vou, 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 vou É isso aí, ó, vem, vou Bora, bora, bora Oitenta tirão que separa o militar dos militares A favela chora o que? Chorquê E não soumou pela cultura, pra ver cê sejam bastante Pra não escorrer Chorquê Vem, vão, vão, vão Cê sabe que vinte M.G. Lá, nois, tiga de graça, te ganho na praça O DJ é um ninja pra fugir de mim Usa bomba de fumaça, pois Vai ficar pegado, O meu aliado Usa bomba de fumaça, falando em fumaça você vai ser fumado Como se fosse um balão Cê subiu pra não voltar, ô seu cuzão Desculpa informar, eu tô pronto pra contra-atacar Tô em cima do pinte, é rima de elite Sabe que solta, eu me concentro Cê tá de gonte, afundo no ponte E mano, sou melhor de todos os tempos Melhor de todos os tempos no free Eu percebo que cê não é MC Tô nessa corda, isso daqui é box Então virei a Mohamed Jaili Porque eu sou gonte, sempre de verdade Sabe que agora cê não vai além Eu tô usando a bomba de fumaça E tô te cortando com a minha shuriken Mas acho que cê não vai além Shuriken ou com a kunai Você é o Kenai, Tantaro, Kamae, Itachi Você bota com o Konai, então sua casa cai Você vai até amanhã, segunda chance Você não é o Lázaro, sua arma de papel Só que você é Konan, quando sou Konan Um bárbaro Mas infelizmente nessa corrida Eu acelero e cê não me acompanha Cê ramela, tá ligado com o Sanji Chuta a sua cara de trevela, falou de kunai meu mano Mas infelizmente em cima do pitinho no ramelo Fala de kunai, eu joguei pra frente Não me acompanha, essa rica é o relampo com o amarelo Você fala que o relampo é o amarelo Porque na batalha agora sai do rimo do caminho Você não é singelo O relampo é o amarelo Eu vou explodir nessa batalha Com o relampo é o matinho Mas na batalha eu tô matando Mano, na batalha agora eu vou além Porque na batalha sempre eu tô mandando bem Tem kakuzuku, cinco corações, raza e shuriken E não é raza e shuriken meu parceiro Cê tá ligado que o Sanji faz rima com o coração Pra mim cê vacilão Isso aqui é uma copa, seu chacota Se não ganhou, cê perdeu o seu pistão Pegou a visão? É assim que eu sigo mano Eu te amasse em cima desse instrumental Esse morreu na curva do S Perdeu com a pinta, o kachau Kachau, você fez cabo Porque na batalha sabe que agora você vira o meu problema Você falou que eu morri A curva do S tem problema Eu faço a minha história igual a Estoncena Mas eu vou falar que eu tô falando Rio na levada A sua ideia é programada Ele falou que eu tô pistão Eu não sou o mal do tubo Porque hoje em dia essa pessoa tá salgada Você é o Estoncena, tudo bem A única coisa que cê fez é virar o papete do Cieninha Que é um chinelo confortável Se prepara que hoje eu pisei em cima É o único pra você meu mano Tá ligado que eu tomo de assalto Você ficou no sapalto Se achando demais Desce do salto Desço do salto Não desço do palco Porque na batalha você é um animal Falo de chinelo cúmico Agora você vai conhecer a minha Havaiana de pau Uma coisa que eu tô te falando Sinceramente é sacrademe Aqui é a Baixame Você falar de Havaiana Hoje eu esqueço ando É de Quênia Dá barulho pra batalha Não, não, dá pra, dá pra Barulho pra batalha É isso Por ordem de quem começou Quem curtiu as rimas de Sanrique Mão pra cima e barulho Computado Barulho Só quem gostou da rima e desempenho do meu mano Adrien Faz barulho Adrien pela plateia Meus jurados em 3, 2, 1 Adrien 1 a 0 Certo daquele jeito Mas tudo que vou Volta É isso Benja tudo no seu nome Vai Geraldo levanta a mão Cadê vocês? Levanta, levanta Quem não levanta aí Quem não levanta a mão Quando chegar em casa Vai tá sem luz Aí vem Geraldo comigo Naquele um breve Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Região dos lagos Só tem um lá bravo e breve Vamos dominar o Brasil Faz sim cara do trio Faz sim cara do trio Região dos lagos Só tem um lá bravo e breve Vamos dominar o Brasil Faz sim cara do trio Faz sim cara do trio E aí vai Rimas em 3, 2, 1 Rimas No Brasil eu domino Sempre intermino Porque sabe que eu rimo no trio Rima comigo Com essa ideia Pra plateia Minha ponte lá nem se sentiu Fala do ninja Ele bota o beat do Naruto Por isso que agora não tô precipitado Eu não sou lento machida Mas eu te conto com o meu machado Então rimo nessa cicatriz Sou um machado Não sou de Assis Não é muito tempo Uma coisa que eu tô te falando Tô te contando sua bicentriz Rimo nessa essência E comigo você vaza, antifalor de trivela, cê tá enfrentando de subaca Para com isso meu mano, cê não representa com um microfone Eu sou sujeito homem, cê me acertou no primeiro, ops, era um clone Pô, cê pegou a sua visão, era um jutsu de substituição Quando cê bombeou, eu tava atrás com a kunai na mão Faço mesmo meu mano, pra mim não dá nada, pra mim não colando Cê ficou com minha kunai, se fudeu, tinha papel bomba Eu desfundi, fazendo fim, sabe que eu vou te extinguir Sou MC, nasci pra fazer isso daqui Isso daqui você não fez o free, você pensou que você evolui Quer usar uma ilusão, cê tá enfrentando o Shizui Mas ao mesmo tempo, eu te falei que eu sou Shizui Te mandei pra outro espaço sem utilizar o Kamui Tudo bem, ele é o Shizui, mesmo assim cê não respeita nem o seu mustache Cê aprendeu comigo, desde pequeno, se arrequentate, pô Pegou a sua visão, invejoso, cê nem sobe no pódio Cê quer me ganhar infeliz Te falta ódio Nossa, já falta ódio, a rima que eu mando aqui, pra mim cê é moleque Pra mim me falta ódio, pra você te falta rap Primeiro que é moleque, te falta ódio Pra mim cê é batata, é palha e te falta sódio O que me falta rap, meu mano Cê tá ligado, pra mim tá bacana Eu sou da capital do rap Onde cê quer rimar, eu rimo toda semana Pegou a sua visão, é assim que cê fica puto Hoje eu enterro o seu corpo aqui E eu levo lá pro viadu Viver de Minas Gerais é maneiro, faz rap lá e você faz um argumento raro Só que você vem pra cabo frio, vai pra praia e pobrar o produto mais caro Sinceramente, faz isso agora, sinceramente, façamos assim De vidas gerais, a gente fica assim Realmente eu vim de MG Mas você percebeu que os meninos mandam mó bem Engatilho, minha tropa é um trilho Cê se fudeu com o CK é um trem Pegou a visão, meu parceiro, minha rima te avala Você não me acompanha, pois nesse trilho São Henrique é trem-pala Barulho só pra quem curtiu a rima do meu mano, o Adrien Diferente, barulho pra quem curtiu as rimas de São Henrique Vamos nos jurados Jurados em 3, 2, 1 Computar Meu mano, Adrien Meu mano, Adrien